É formidável com a Giva Show e ele está dizendo que vai partir do ambiente para Danúcia. O senhor Antônio, Antônio Pelujo, habla com ele. Mais um quadro de variedade do Divas Show Geneva. O senhor Antônio, Antônio Pelujo, habla com ele. Oriete, tipicamente parisiense. Não pode faltar a Espanha, não pode faltar o Flamenco. Que realmente o Antônio dá um show. Confiram. Aplausos. 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 Aplausos.